Não, meu filho, se tu arrocha uma mulher que ela tem filho, tem que dar o presente sim, meu amigo, tem que dar o presente, quer dizer que tu só quer beliscar e não quer dar o presente das crianças dela, se quer a mãe tem que aceitar os filhos também, meu filho, é o pai sim, não tá ficando com a mãe, tem que dar o presente da criança, tu deixa de ter a cara da desgrama, bicho da cara.